Chega sexta-feira e hoje vai ter show Tira o GN que hoje vai ter show Chega sexta-feira e não tô mais aguentando É final de semana, hoje vai ter muita cana Traz o whisky black white que o forró já começou Bora pro piseiro que hoje é sextou Sextou, 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 sextou Bora pro piseiro que hoje vai ter show Sextou, sextou, você sabe como é É dia 23 em mim mesmo e aí bota é sextou Sextou, sextou, sextou Bora pro piseiro que hoje vai ter show Sextou, sextou, você sabe como é É dia 23 em mim mesmo e aí bota é sextou Galera, todo mundo pro piseiro do GN Quando chega sexta-feira eu vou logo me preparando Ligo pra mulherada pra ele logo se ajeitando É final de semana, a farra começou Vem curtir o GN que hoje vai ter show Quando chega sexta-feira eu vou logo me preparando Ligo pra mulherada pra ele logo se ajeitando É final de semana, a farra começou Vem curtir o GN que hoje vai ter show Chegou sexta-feira não tô mais aguentando É final de semana, hoje vai ter muita cana Traz o whisky black white que o forró já começou Bora pro piseiro que hoje é sextou Sextou, 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 sextou Bora pro piseiro que hoje vai ter show Sextou, sextou, você sabe como é É dia dos 3M, membo e aí moté Sextou, 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 sextou Bora pro piseiro que hoje vai ter show Sextou, sextou, você sabe como é É dia dos 3M, membo e aí moté Vai É dia dos 3M, galera Membo e aí moté Dia de curtir muito só Do piseiro com gênio Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.